Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3SUS, hoje para um unboxing, vídeo rapidinho, desse jogo aqui, o Cosmos, da Dijon Jogos, do Diego, jogo que eu joguei ele só na versão digital, daí teve o financiamento coletivo na época, participei e minha cópia chegou. Então, vamos abrir e vou mostrar para vocês. Quem pegou o Catarse tem esse deckzinho separado aqui de cartas, que são extras, é um baralho de ações a mais e mais algumas cartas de micro-organismo, se não me engano, que era uma das metas estendidas extras. Então, vou mostrar aqui para vocês certinho as cartas, olha só, uma arte muito legal. Eu gosto, pelo menos, dessa arte, apesar de ser mais escura. Então, acho que esse aqui, não sei se é micro-organismo avançado, isso aqui é um baralho de ações, eu acho. É, pulverizar, está aqui. Na verdade, a gente tem mais de um aqui. Obrigado pelo apoio, olha, o financiamento coletivo aqui. Bem legal, né? Então, dá. Uma carta padrão, nada de especial, mas bem bacana. Aqui o verso dela. Eu acho muito legal essa arte aí do Cosmos, né? Então, está atrás disso, olha. Um baralho de ação aqui e os micro-organismos. Outra meta exclusiva é essa luva aqui, que é autografada pelo Diego. Então, essa aqui também, só quem foi para o Catarse. Deixa eu virar aqui para tirar ela. Tirei aqui. A caixa, está aqui, então, puxar a luva de lado aqui. A caixa tem aquele detalhe de linho, sabe? Tu passa a mão, ela é enrugada. Talvez se chegar bem perto da câmera aqui, dê para ver. Acho que não, mas a caixa aí tem. Bom, tem essa arte, eu acho a arte muito legal, do Thiago Souza aqui. Eu acho muito legal essa arte. Caixinha, padrão. Vamos abrir aqui. Boa qualidade, a caixa. Deixa eu deixar de lado. Manual do Cosmos. O meu vem dobradinho aqui, mas a gente já ajeita. Não é um jogo muito complexo aqui, né? Ele é um jogo em que a gente vai baixando cartas e a partir dessas cartas a gente vai fazendo ações. E a ideia é o quê? A gente é uma estrela, né? Você controla, né? De uma estrela até ela virar planeta. São oito rodadas, eu acho. Sete rodadas. E cada rodada é um milhão de anos, mil anos. Agora eu não vou lembrar. Mas é que tu vai formando ali a tua estrela, né? E aqui tu vai passando. Né? O manual. Ele dobrou dentro da caixa ali. Mas nada que não dê para desamassar. O manual tem que já é um apêndice, né? O manual volta um pouquinho antes aqui. Vamos ver quantas páginas são. Mover, fase, fim da rodada e fim da partida, né? Última evolução, por exemplo, são treze páginas. Depois aqui deve ter, em algum lugar, já que tá o modo solo, que eu sei que tem também. Depois eu tenho que olhar aqui. Variante de fusão nuclear, acredito. Variante de modo solo, tá aqui na última página. O total são dezenove páginas. E aqui tá o nome de todo mundo que ajudou no financiamento. Então o meu nome deve estar por aí também, né? Então tá aí. E aqui também, no nome de muita gente, ó. Que aparece. Eduardo Guerra. É um dos agradecimentos aqui, ó. Tá aqui o Eduardo Guerra também. Certo? Então tá aqui o manualzinho. Vamos ver. Tabuleiro. Do. Cosmos. Aqui, tabuleiro. Aparece tudo ok aqui no tabuleiro. Ele é um tabuleiro, né? Cada um vai ser um planeta. E aí tem as órbitas diferentes. Então nós temos... O jogo vai até quatro jogadores. Então tem aqui, ó. Tem essa primeira, segunda, terceira. É a quarta órbita. Fora aqui, né? E durante o jogo tu fica nessa órbita. Tem uma carta que permite que tu mude de órbita. Também faz. E aí tu vai movendo teu planeta aí. Era pra vir também nas metas estendidas umas miniaturas dos satélites. Que é uma carta que tu adiciona e tu pode ganhar um satélite em volta do teu planeta. Inclusive no jogo que a gente jogou, eu, o Diego e o Guerra. O Guerra usou essa carta, se eu não me engano. Bem legal. E, bom. E aí essas miniaturas não vieram porque o Diego teve que terceirizar o serviço. E quando entregaram, entregaram uma qualidade muito ruim. Então ele resolveu não enviar. Ele tá vendo se ele vai conseguir fazer de novo. Ou se ele vai devolver o dinheiro pra galera, né? Esse aqui é o saquinho, onde vão ir os recursos, né? Que a gente vai puxando o saquinho e vai botando ali nas órbitas, né? E os planetas, conforme vão se chocando, vão absorvendo esses recursos, né? Carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Acho que são. Se eu não tô... E tem mais algum que eu não tô lembrando aqui. Aqui o deck de cartas, né? Deixa eu deixar aqui. Então, nós temos aqui as cartas, né? Do jogo em si, né? Então, são as cartas que o jogador vai... Algumas são as cartas padrões, né? Deixa eu passar mais devagar, né? Pra vocês poderem dar uma olhada. São as cartas que o jogador vai... Ele é um deck build, né? Tu começa com umas cartas padrões, que são as cartas que vão te dando as ações. Mas tu pode ir comprando outras cartas pra melhorando esse teu deck. Só que quando tu baixa uma carta, ela fica na mesa. Tem uma hora que tu vai ter que fazer uma ação, que é o descansar... Não lembro se é descansar, o que que é. Agora o nome da ação em si. Mas aí, quando tu faz essa ação, tu volta todas elas pra tua mão, né? Tô louco pra ler de novo as regras e jogar ele novamente, né? Balancear aqui, né? Olha só que massa essa arte aqui dessa impulsionada ali, ó. Um cometa? Não acredito que seja um cometa, é isso? Não, cometa não. Acho que é um cometa, né? Diversificar, olha só. Eu acho muito massa essa arte. Não é um negócio fácil de fazer, eu imagino, né? Ah, desenha aí um cosmos. Então, tem aqui várias cartas, né? Nossa, outra aqui, expandir. E aí a gente vai mexendo. Bom, deixa eu deixar aqui, tá? Cubinhos de marcação, que são pra marcar os pontos de... Cubinhos não, né? São disquinhos de plástico pra marcar os pontos ali do jogador e também os índices nos tabuleiros, que eu já vou mostrar. Ah, tem mais um deck aqui. São mais cartas. Ah, tá aqui, ó. Achei estranho que eu não tinha achado os micro-organismos, né? Tem os micro-organismos. Essas aqui são as cartas de evento que vão acontecendo também, conforme vão passando as rodadas. E mais cartas de ação, né? Então, aqui, ó. Esquentar, climatizar, né? Esfriar. Várias ações aqui possíveis, né? E tu vai jogando. Então, cada jogo tu não vai usar todas, obviamente, né? Então, vai trazer bastante coisa aí. Diferente, ó. Ó. Chuva de acerois, nenhum efeito adicional. Aí tem algumas cartas que dão, ó. Fase de ajuste de temperatura. Jogador com mais ferro em sua matéria recebe dois, né? Então, depende, né? São cartas de evento que a gente vai sorteando durante o início da rodada, elas acontecem. Se eu não me engano, no fim da rodada. E aqui são os micro-organismos também que a gente pode obter. Então, tá aqui, né? Legal também, ó. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Muito bem, mais cartas. Aqui. Tem os tokens. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é o tabuleiro de... Ó, boa gramatura, hein? Gostei da gramatura. E também tem aquele acabamento em linho aqui. Muito legal. Os tabuleiros. E aí, no jogo, a gente vai evoluindo, né? A rotação, a temperatura, a atmosfera e a força gravitacional do nosso planeta. Isso aqui a gente vai evoluindo conforme vai avançando. A gente vai organizando aqui, né? Os elementos que a gente precisa. Nitrogênio, oxigênio, carbono, né? Ferro. E assim por diante. Então, tu vai pagando os custos pra poder aumentar. E aí, aqui são, né? Quatro. Quatro jogadores. Certo? Então, tá aqui. Os tabuleiros jogadores. Bem boa essa gramatura. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Fica ruim, não vai pegar bem. Mas, gostei. Também tem aquele acabamentozinho em linho, que eu acho que é mais rugosinho. E, por último aqui, os tokens, né? Ó, já estão destacando bem fácil aqui, ó. Então, esses aqui são os tokens de matéria e sai bem fácil mesmo, ó. Na verdade, eu tô com dois aqui, inclusive, ó. E eles tão caindo bem fácil. Depois eu organizo. Todos eles vão dentro desse saquinho durante o jogo e tu vai sorteando aleatoriamente, tá? Também podia ter comprado isso em miniatura. Eu não quis. Eu comprei só os planetas e mesma coisa. O Diego tá vendo a mesma situação pra resolver, né? Ou ele vai devolver o dinheiro. Aqui são os tokens, são os planetas, né? Esse aqui seria o planeta do jogador verde, por exemplo. Esse aqui azul, amarelo, vermelho, né? E esses aqui são os satélites. Ó, o satélite do verde. O satélite do azul caiu, tá aqui, ó. Que fica em órbita. Marcador de turno, marcador de chuteiro primeiro jogador, aqui também, né? E aqui tokens de pontuação. Olha, tá soltando muito bem isso aqui, ó. Tu bate e solta muito fácil mesmo. Tá bem tranquilo de tirar, ó. Depois eu vou ter que organizar isso aqui. Então tá aí, pessoal. Esses são os componentes. Gramatura bem ok aqui desses tokens. Deixa eu ver se pega aqui. Então, tá aí. Esse aí é o unboxing do Cosmos. Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto